Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um RBtec Responde e no vídeo de hoje eu escolhi a pergunta do Marco, já foi enviado há um bom tempo, e ele relatou que antes de fazer uma formatação de máquina, acaba perdendo muito tempo fazendo testes de memória, fazendo teste de HD para verificar se o hardware está ok, para então depois fazer uma formatação. Ele perguntou como que eu faço para agilizar esse trabalho e que tipo de procedimentos eu utilizo para fazer esses testes de hardware. Bom, em primeiro lugar, eu não faço testes de hardware em toda máquina que eu pego para fazer manutenção. Eu só vou executar testes de hardware para verificar, por exemplo, memória, essas coisas, quando eu já tenho algum relato ou eu fiz um diagnóstico precoce de algum possível problema. Se eu não notar nenhuma normalidade na máquina, eu não vou ficar rodando 4, 5, 10 horas de teste para verificar memória, HD e tudo mais. Ou rodar um teste de estresse, por exemplo, para ver a estabilidade da máquina. Esse tipo de coisa é muito relativo, às vezes você passa 24 horas rodando testes e não encontra nenhum problema, larga a máquina na mão do cliente e simplesmente acontecem problemas que antes não estavam acontecendo. Então é muito relativo e nem sempre um teste elimina a possibilidade de falhas, tá ok? Por isso eu costumo fazer, só antes de fazer a formatação no caso, eu faço uma verificação no Smart do Disco. Utilizo um software para ler o diagnóstico, o relatório do Smart do Disco para ver como está a situação. É a única coisa que eu faço, mas é rapidinho, é coisa de 5 minutos, você faz isso. Roda um aplicativo, lê o status do Smart do Disco e verifica como está. Se tiver com algum problema, se tiver aí com a vida útil no final, daí sim é hora de você falar com o seu cliente, de explicar a situação, mostrar para ele antes de fazer qualquer outra coisa. Mas se não tiver um relato ou um diagnóstico prévio de que possa haver algum problema de hardware, eu não fico fazendo testes por horas e horas antes de fazer a instalação do sistema operacional. Bom pessoal, por hoje era isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, você pode deixar um comentário aqui logo abaixo, você pode avaliar esse vídeo também, se você gostou ou não gostou. E se você quiser enviar dúvidas para serem respondidas, você pode mandar para o e-mail responde.rbtec.info. Eu vou selecionando algumas perguntas enviadas e vou respondendo em vídeos como esse que você acabou de assistir. Por hoje era isso então, muito obrigado por ter assistido e até o nosso próximo vídeo.